Eu acho que os meus maiores rivais que eu tive dentro do tatame foram o Jacaré e o Xande. O Xande eu acho que eu já lutei com ele oito vezes, o Jacaré eu acho que eu já lutei umas cinco, seis. E sempre foram lutas duríssimas, lutas super difíceis com os dois. Eu acho que se eu fosse escolher um eu escolheria até o Jacaré, apesar que ele me ganhou em 2004 e 2005. Mas foram duas vezes para mim, foi um erro gritante do juiz. Eu não me considero que eu nunca perdi para o Jacaré todas as vezes que a gente lutou. Eu ganhei até quando nessas duas que eu acho que eu fui garfado pelo juiz. Mas apesar de tudo, eu acho que ele foi o meu maior adversário que eu tive, que eram as lutas mais duras de todos. Eu acho que o Xande eu já lutei com o Xande um número maior de vezes, acho que foram oito vezes. Eu já perdi para o Xande realmente, não, acho que perdi mesmo. Acho que por uma vantagem, ou talvez por dois pontos, acho que eu perdi para ele duas ou três vezes. Uma delas eu acho que também foi o erro do juiz, mas enfim, deixando isso de lado. Mas eu acho que apesar, eu já finalizei o Xande umas três vezes, entendeu? E eu já tive lutas com o Xande, que eu tive um domínio bem grande da luta e ganhei. Eu acho que com o Jacaré eu nunca tive um domínio da luta, eu nunca consegui dominar ele a luta inteira e sair vitorioso. Acho que foi sempre lutas dificílimas até o final e foi todas as lutas resolvidas só no final do combate. Tchau. 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 Tchau.